Após o título do Coelho Radiadores da Copa de Vinópolis, começou também um dos campeonatos mais importantes do futebol amador aqui da cidade. É o Campeonato Amador versão 2022. Esperamos que seja um campeonato bem disputado, na bola, sem... Tudo muda esse campo, né? E que viesse o melhor. E o jogo que o Conexão Esporte fez no campo do CSU? Jogaço de bola. Chapecoense vs. Moçambique pela primeira rodada. Logo no início da partida, Gabriel Corrêa do Moçambique marcou um golaço de falta. 1x0. Dentro do contexto do jogo, ambos os times tiveram muitas chances esprezçadas. Bola na trave, mas a chapa esquentou para a Chapecoense quando teve uma expulsão. Michael foi expulso após uma entrada dura. E ali a confusão se estaurou. Mesmo com um jogador a menos, a equipe se manteve forte e impediu que o Moçambique aumentasse. Ficou assim. Moçambique 1, Chapecoense 0 pela primeira rodada do Campeonato Amador. Fizemos um bom jogo. Fiz um gol e pude ajudar aí a equipe que saiu para lutar.